Creta 2017, o carro que a Hyundai preparou para bater HR-V e Renegade na briga dos suvinhos compactos. O Creta quer repetir o sucesso que o HB20 fez em 2012, quando ele abalou o segmento de hatches compactos, agora a chance é mudar de vez o panorama do segmento de SUVs compactos, que hoje quem domina são o HR-V e Renegade. Para isso ele tem um design atraente, um preço competitivo, uma proposta e equipamentos muito interessantes. O desenho não é feio, ele é até interessante se comparado ao de outros carros da categoria, só que ele não é tão inovador quanto foi o HB20 na época, então se esse for um dos pretextos, ele não vai fazer tanto sucesso. O Creta pode ser 1.6 ou 2.0 e pode ter câmbio manual ou automático, sempre com 6 marchas, é praticamente o mesmo conjunto do HB20 quando é motor 1.6 e o do Elantra quando é motor 2.0. A plataforma é compartilhada com o próprio Elantra. As principais qualidades do Creta são justamente alguns equipamentos que outros carros do mercado da categoria não tem, como os bancos refrigerados, sistema start-stop, que tem em alguns mas não em todos e até um sistema de farol automático, que é opcional em muitos carros da categoria. O acabamento do Creta é muito interessante, ele tem bastante plástico, assim como os rivais, só que ele tem uma textura aqui no painel que é bem interessante e agradável. E a própria pegada ao volante, ele é um carro muito gostoso de dirigir. Um ponto negativo do Creta é o próprio motor, ele não é turbo, que é uma tendência desse segmento. O consumo do carro é bem interessante, principalmente porque ele é um motor aspirado, ele tem feito entre 10 e 11 km por litro de etanol, um circuito misto entre cidade e estrada, e até 13 e 14 km por litro de gasolina. A central multimídia, apesar de não ser uma das referências do setor e do segmento, mas ela é bem organizada, completa, tem conexão com Bluetooth, Mirror Link, CarPlay e Android Auto e bastante intuitiva.